O orçamento ainda não está aprovado, o dia 29 é a votação final e o Governo ainda está em funções, de facto, na verdade está em funções. Os principais problemas dos trabalhadores são os salários, porque os salários não chegam para recuperar o poder de compra, aliás o poder de compra tem vindo a perder-se, continuamos a empobrecer, mesmo trabalhando. Os preços não baixam, apesar da inflação baixar, mas os preços nos supermercados não baixam, e quem trabalha tem cada vez menos condições de viver e de fazer face aos problemas da vida. Aquilo que se impõe neste momento é que os problemas não ficam à espera e, portanto, são necessárias soluções, soluções para lhes dar resposta e nós consideramos que há todas as condições para o fazer. É possível, se houver vontade, é possível encontrar uma solução e é urgente. Acho que a luta dos trabalhadores pode fazer aqui uma diferença e a mobilização, esta mobilização dos trabalhadores da administração pública, bem como em diferentes setores, dos médicos, dos professores e outros trabalhadores da administração pública, pode fazer a diferença. É a pressão para que haja o reconhecimento de que na administração pública é preciso reconhecer as carreiras, é preciso recuperar poder de compra e é preciso concluir processos negociais. Obrigado. 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 Obrigado.